Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a este primeiro chá das três. Isto vai ser um chá curtinho. A ideia é só fazermos aqui para quem nos conhece uma pequena apresentação e dar-vos um cheirinho daquilo que vamos falar ao longo destas semanas. O meu nome é Suzana Lopes da Silva, tenho 46 anos, tenho três filhos e vivo no Porto. Olá, eu sou a Cátia Corralo, tenho um filho, 33 anos e vivo na Maia. Boa tarde, eu sou a Baretti Costa, tenho 33 anos, não tenho filhos ainda, mas tenho um gatinho muito fofinho, é como se fosse meu filho, e sou natural de Santa Maria da Feira. Nós as três somos consultoras imobiliárias na Remax Pro no Porto. E agora vocês devem estar a questionar o que é que estão as três a fazer aqui. Pois é, nós juntamos-nos aqui as três, porque entramos as três ao mesmo tempo no ramo imobiliário. E o porquê deste chá, Cátia? Então, porque durante esta quarentena temos aproveitado a nossa hora do chá para conversar. E foi numa dessas conversas que nos desafiamos a fazer este projeto. Portanto, Garetti, e o porquê deste grupo? Exato, Cátia. O objetivo deste grupo é dar-vos informação esclarecedora em relação ao ramo imobiliário. Se tiverem algumas dúvidas, é esclarecer-vos neste sentido. E é isso, e vamos começar já na próxima quarta-feira. E qual vai ser o tema, Cátia? Então, a nossa temática da quarta-feira vai ser a documentação que necessita para vender o seu imóvel. Então, cá vos aguardamos, na quarta-feira, às três, no chá das três, partilhem, se tiverem alguém, se conhecerem alguém que esteja interessado também em ter esta informação, partilhem o nosso vídeo, partilhem o nosso evento, e cá vos aguardamos na quarta-feira. E claro, façam comentários, digam-nos o que é que querem ouvir da nossa parte. Estou. E estamos aqui, ok? Tchau! Beijinhos! Até quarta! Até quarta! Fiquem bem! Tchau! 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 Tchau!